Olá pessoal, aqui é a Educação Canina, estou aqui para dar mais uma atualização para vocês sobre o Benjamin. Benjamin é esse vira-latinha muito charmoso que está fazendo comigo o programa de treinamento com a E-Color. Para quem não conhece a E-Color, é uma coleta eletrônica que eu recomendo bastante, principalmente para casos como o dele. O Benjamin tem um histórico de reatividade que veio escalando ao longo do tempo e estava um pouco difícil de controlar e a gente está trabalhando com ele, eu e as doutoras dele, a gente tem trabalhado com ele nas últimas semanas e hoje a gente fez um teste bem legal com ele, a gente levou ele para o parque pela primeira vez para testar as mudanças que a gente viu no comportamento dele, principalmente em cenários sociais reais diante de distrações. Então vocês vão ver alguns pequenos clipes do Benjamin hoje no parque, nessa parte aí a gente ficou perto de um parquinho de crianças, é muito importante para ele ver, principalmente com a reatividade que ele tem, para ele ver esse movimento das crianças perto dele, esse movimento das pessoas passando sem que ele precise necessariamente intervir. É importante para vocês, pessoal, que façam treinos com os cães de vocês, independente de ter reatividade ou não, mas principalmente cães com reatividade. É importante vocês, quando estiverem em cenários sociais, fazerem pausas ao longo do exercício, para que vocês experimentem esse momento aí, de sentar e observar. É muito importante os cães saberem observar o ambiente e estarem confortáveis no seu espaço. Vocês vão ver ainda uma certa agitação mental da parte do Benjamin, é a primeira vez que ele está nesse lugar, tudo isso é muito novo para ele, mas foi muito legal poder ver ele não ter reação nenhuma. As pessoas, diante de pessoas novas, outros cães, esse é um parque que tem muita gente que leva cães para passear também, é um parque menor aqui de São Paulo, mas é um lugar onde tem bastante cachorros e bastante pessoas estranhas, bastante crianças, coisas que normalmente desencadeariam nele, uma reação um pouco mais intensa e hoje ele foi super bem. É importante esse trabalho ser feito junto com os proprietários, então vocês vão ver aí a Tereza junto com o Benjamin, eu dei toda a autonomia do exercício para ela, ela está segurando já o controle, ela segura ele na guia, eu faço questão que ela experimente essa sensação, ela sempre quis isso, curti caminhadas legais com o cachorro dela e ela já tinha ficado com certo medo por causa das reações dele e hoje foi uma experiência super bacana. A gente deu umas duas voltas assim legais no parque, passamos por várias situações, pessoas sentadas, pessoas cruzando o nosso caminho, fizemos algumas pausas e foi muito bacana também ver, por mais que vocês tenham cães intensos, gente, todos eles têm a capacidade de fazer isso que o Benjamin está fazendo, não importa a capacidade que ele tem, nesse momento aí ele tem que andar no nosso passo, essa é a intenção, é ele seguir o passo do proprietário que guia ele ao longo desse caminho, tudo que vocês estão vendo aí é novidade para ele, essa é a primeira vez que ele vai num lugar novo, nesse parque específico, então a gente passou pela pista, passamos por essas pequenas trilhas onde ele tem texturas diferentes, cheiros diferentes e mesmo com a curiosidade dele, tudo foi muito suave assim, vocês podem ver que foram poucas correções que a gente precisou fazer, mais sutis em situações onde a gente só queria chamar a atenção dele de volta para a gente, nessa parte do vídeo vocês vão ver que a gente sentou um pouco numa área um pouco mais movimentada, vocês vão ver que tem cães passando, pessoas passando e o mais legal é você ver ele mais confiante no espaço dele e mais confiante na dona dele, na pessoa que está guiando ele ao longo dessa atividade, tendo mais certeza de que ele não precisa se preocupar, vocês vão ver que tem outros cães ali atrás, as pessoas chegando com mais excitação, mesmo ele olhando não foram necessárias correções muito fortes, foi muito sutil que a gente chamou a atenção dele muito poucas vezes e nessa hora aí a gente só sentou, conversou, bateu um papo e observou ele e graças a Deus ele ficou super tranquilo diante de tudo isso. Eu gosto de mostrar isso porque eu sei que muita gente tem dúvida em relação à coleta eletrônica e não sabe como ela funciona e às vezes tem até um estereótipo ruim em relação a ela, mas nada disso é real, a coleta eletrônica é mais uma ferramenta super bacana que pode ajudar muitos cães. Agora eu vou mostrar para vocês, quem tiver interesse, quiser saber mais sobre como esse programa funciona, entra no site, clica em serviços e valores, vocês vão ver uma lista com todos os serviços e está aí o treinamento Quick Caller, tem tudo super bem explicadinho no site, tem vídeo explicando como funciona, enfim, tem um texto bem bacana que vai mostrar exatamente para vocês como que esse programa funciona e como é que ele pode beneficiar você e seu cão. Tá bom pessoal? Espero que vocês gostem desse vídeo, a gente se vê em breve. Um beijo grande para vocês.